Quase duas semanas de atuação e o natalense já se acostumou com essa cena. Caminhões do exército atravessando a cidade e militares a postos em pontos estratégicos para fazer o patrulhamento. A presença dos militares, solicitada pelo governador Robson Faria ao ministro da justiça, reduziu o número de ocorrências e deu uma aparente tranquilidade à população. Ainda está acontecendo alguns casos por aí fora, então acho que 15 dias foi muito pouco. Deveria ficar mais um mês para ver se estabelecia tudo, seria mais interessante. De acordo com o exército, até a semana passada foram 880 operações de patrulhamento motorizado, blindado e a pé, 632 pontos estáticos, 11 bloqueios de vias urbanas, 16 operações costeiras e fluviais, totalizando mais de 1.300 ações na região metropolitana. Mesmo assim, nessa madrugada, duas ocorrências de incêndio voltaram a ser registradas. Um caminhão em Felipe Camarão e um carro no bairro do Bom Pastor. A Secretaria de Defesa Social considera as ocorrências atentados, mas ainda investiga a ligação dos incêndios a ordens de facções vindas de dentro dos presídios. O prazo para a permanência das tropas na cidade já está chegando ao fim dos 15 dias inicialmente prometidos. O temor atual é que os ataques voltem a ocorrer quando as forças militares deixarem a cidade. O pedido de prorrogação para a permanência das Forças Armadas aqui no Estado já foi feito pelo governador Robson Faria. O que falta agora é a confirmação dessa permanência. Para a população, o prazo poderia ser estendido. Ia passar mais tempo aqui em Natal. Era muito prazer para mim, todos os irmãos que gostam de ter a paz. Mais tempo, porque a gente anda mais sem medo.